Olá meus queridos pais e graças a todos vocês, eu sou o Rodrigo Alencar da Alfabetização Bíblica Online Estou aqui na chácara 96, aqui está o meu amigo, o irmão Humberto, que já mora aqui há muito tempo Humberto, mudou bastante aqui, né rapaz? Mudou, graças a Deus É como que é o nome da sua esposa? É a Ivaílde Ivaílde, né? Mudou bastante aqui o nosso setor aqui, né? Mudou, graças a Deus, né? Como diz o que o povo vem fazendo pela gente e os governos, né? Pelo menos o último, né? Nós vamos sendo privilegiados, né? É, pelo jeito que estava aqui, que era aqui, né? É barro, né? Está muito bom Hoje está tudo bem melhor, né? Nós já passamos muita luta aqui, mas já está bem melhor, né? Graças a Deus Então é isso aí, rapaz, um abraço a todos vocês, obrigado Eu estou aqui na chácara 96 Eu tenho o meu canal no YouTube, né? Aqui está o moço que mexe... Você mexe com geladeira, né? Como que é seu nome? Manuel Aqui está o Manuel O Manuel mexe com a geladeira Aqui é um setor, né? Um setor novo, mas já está bem evoluído já Já tem asfalto e tudo Aí, Manuel, você vende ou só conserta? Eu vendo, conserto Ele vende, ele conserta Você pode dar só um oi aqui para nós aqui Nessa câmera aqui? Aí aqui o Manuel Sim, Manuel, aí você... Oi, é, eu trabalho aqui no Sol Nascente No Sol Nascente, né? Praticamente é um depósito de geladeira Porque eu não tenho aqui O local também está muito movimentado Então eu guardo a geladeira Mas, de vez em quando eu venho aqui Abra a loja Rebocura 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 também Você compra também a geladeira para completar Rebocura Então tá beleza Manuel, muito... Isso aí Pode falar, pode falar Faz pintura Faz pintura, né? Então está aqui o Manuel Aqui nós estamos na chácara 96 Aqui no Sol Nascente É, fica aqui Manuel, muito obrigado, viu? De nada, estamos aí Tá bom? Na luta Ah, beleza Um abraço Então, pessoal Eu vim aqui, né? Eu estou aqui Eu sou o Rodrigo Alencar Da Alfabetização Bíblica Online Isso aqui é a chácara 96 Vejam só aí Aqui agora Antes não tinha asfalto, né? Agora a gente está aí Com essa... Com essa benfeitoria aí, né? Do nosso asfalto E aqui está o meu amigo do gás Eu também estou fazendo aqui esse vídeo Mas na verdade eu vim comprar Aqui o gás O gás E não tem E não está tendo gás Não, não está tendo Hoje é dois de... Dois dos seis, né? Dois dos seis, né? E não tem gás De dois mil e dezoito Depois... Desde sexta-feira que eu não pego um gás Por causa da greve aí, né, rapaz? Essa greve... É, aí não pega gás não Não tem gás, de jeito nenhum Não tem gás? Não, eles disseram que não despacha gás pra nós de jeito nenhum Enquanto a distribuidora do Cia não mandar pra cá Então, você entrega gás em todos os lugares Em todos os lugares aqui Você conhece aqui bastante pessoas, né? É, aqui eu conheço todo mundo Rua por rua, casa por casa Então está aqui o galego É o galego do gás Aqui está o prédio dele, né? É a nossa casa Está vindo chegando um carro de gás ali, ó É, mas não tem gás É, eu estou pra comprar o gás Mas ele está falando pra mim que não tem gás, né? E aí, amigo, e o gás? Está chegando gás, rapaz? Está chegando, mas está dando briga lá Está dando briga Tem muita gente querendo gás, né? Não tem gás Então, galego, eu vou... E esse cara nem daqui não é De outro depósito lá de fora Fala aí, menino, bom Então, é isso aí, galera Tem não, meu irmão Aí o pessoal está procurando por gás Então, pessoal, aqui é a Chaca 96, né? Do sol nascente, né? Aqui na Ceilândia, né? Nós estamos agradecidos Todos vocês, vocês se vêem Estão parados, assim, um pouco parados, né? Devido a... Esse feriadão que teve Muitas pessoas viajam, então Está, assim, um pouco parado Eu vim aqui pra comprar o gás, galego Então, eu vou chegar ali Sem gás E sem gás Vai chegar em casa e vai dizer pra esposa Que não tem gás E ela vai ficar fatiada Mas, olha, galego Quando o gás chegar Eu vou lá na sua casa Vou lhe entregar lá na sua porta Ele é meu cliente também A gente é amigo ali Já conhecido Esse aqui, todo mundo já conhece ele Aqui na rua aqui É o galego do gás Galego, então fique aqui Falou, meu grande Um abraço Quando chegar o gás Me avisa Eu vou deixar pra você O maior prazer da vida Falou, um abração Falou, meu grande A todos vocês que me seguem aí No meu canal No YouTube, né? O nosso abraço Você também tava procurando o gás? Oi? Eu vim investir em gás Por embaixo ali Mas não dá também Não tem nada Já acabou a coisa, né? Eu também vi a procura do gás Mas já tá em falta Não tem mais outro lugar não, né? Pois é, rapaz É um que tem aqui Que a gente encontrou aqui Nesse gás calvacante Tá batendo gás Mas já acabou, né? Esse aqui nós estamos onde? Esse aqui é qual? QN17 QN17, né? Você também tá Você ainda conseguiu o gás aí já, né? Sim Você também tava procurando Você conseguiu o gás ainda? Ué E você? Você tá atrás do gás também? Já pegou já, né? Então tá beleza Nós estamos aqui Na Ceilândia E o gás que Tá em falta É o gás 80 reais Você tá na busca do gás também, né? Então tá a demanda do gás aqui, pessoal Mas em breve, né? Nós seremos abastecidos pelo gás Fiquem com o meu abraço E até o próximo vídeo